Perdão, madame, perdão, se enlouqueceu meu coração, embora sendo a culpa tão somente de teus lábios, perdão, madame, perdão. Meu coração é mariposa louca, conteou na luz do teu olhar, e vendo a rosa de tão linda boca, quis o momento descansar, perdão, madame, perdão, se enlouqueceu meu coração, embora sendo a culpa tão somente de teus lábios, perdão, madame, perdão. E se roubar um beijo por pecado, terei perdão, pois afinal, tu és um anjo de beleza e graça, e eu sou um simples mortal, perdão, madame, perdão, se enlouqueceu meu coração, embora sendo a culpa tão somente de teus lábios, perdão, madame, perdão. A CIDADE NO BRASIL Perdão, madame, perdão, se enlouqueceu meu coração, se enlouqueceu meu coração, embora sendo a culpa tão somente de teus lábios, perdão, madame, perdão.